Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo EPS. Vamos ouvir uma leitura? História de uma gotinha. Espero que gostem. Era uma vez uma gotinha de água pequenina e transparente. Juntamente com outra, salpico formava a água de um lago. Um dia, o sol brilhante aqueceu a água do lago. Ah, salpico! Separaram-se, subiram e formaram o vapor de água. Já não se viam a salpico. No céu, a gotinha juntou-se a muitas outras e formaram as nuvens. O vento empurrou as nuvens e a gotinha viajou por muitas terras. Quando a nuvem ficou mais pesada e encontrou o ar mais frio, algumas salpico caíram em forma de chuva. Ao passar pela montanha, o ar era muito, muito frio. A gotinha juntou-se a outras e formaram água sólida. Caíram na terra em forma de neve. O calor do sol derreteu a neve e a salpico voltaram a ser água líquida. Parte da água introduziu-se na terra e alimentou as plantas. Outra parte infiltrou-se no solo. Quando encontrou rochas impermeáveis, formou um lençol. A gotinha com outras companheiras correu debaixo da terra. A gotinha de água foi teora ao rio, onde conheceu os peixes. O curso da água levou a gotinha até o mar. Agora a gotinha faz parte do mar. Vive numa onda à espera que o sol a aquece, para de novo poder subir e começar uma nova viagem. Fim. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima!